A franquia Invocação do Mal tem até agora sete filmes, e dentre eles vários vilões que aterrorizaram os fãs da saga. Hoje eu trago pra vocês as principais criaturas de Invocação do Mal, ranqueadas do mais fraco ao mais forte. Vamos nessa? Oiê, eu sou a Lino Lausa, escritora de suspense, e sejam bem-vindos a Aula Secreta. Seguinte, esse vídeo de hoje foi sugestão de um inscrito há séculos atrás, e eu demorei, mas estou aqui. É que isso aqui não é um tema lá muito simples, não existe um consenso entre a força das criaturas. O que a gente pode encontrar são matérias falando sobre quais são as mais assustadoras. O que eu fiz foi estudar sobre cada uma delas, então eu mesma julgar quais delas seriam mais fracas e mais fortes. Por isso, já deixa o seu like aqui embaixo pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, já que eu acho que ele vai ficar meio esquecido no churrasco. E você se lembra do desafio de agosto? Se for novo aqui no canal, já se inscreve pra gente chegar a 600 inscritos ainda esse mês. Esse é o primeiro vídeo do quadro Ranqueando, e se vocês tiveram alguma sugestão do que eu deveria ranquear, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ver e analisar se a gente pode trazer aqui pro canal. Agora fomos às regrinhas do vídeo. Eu não peguei absolutamente toda a criatura que apareceu em todos os filmes. Por exemplo, nas cenas em que aparecia o museu dos Warren, apareciam várias, mas a gente sequer tem a história deles. Então, pra trazer aqui pro vídeo, eu escolhi só aquelas criaturas que efetivamente atacaram os personagens em algum filme e ofereceram alguma ameaça pra eles, beleza? Ah, e a maldição da chorona pode ir pro diabo que carregue, porque eu não considero parte da franquia não. O próprio diretor já disse que não tem nada a ver. Teve um easter egg de Annabelle lá, mas não conta pra nada. Quando eu montei essa lista, pareciam que tinham poucos vilões, mas vale lembrar que nos três filmes de Annabelle o vilão é o mesmo, e isso não ajuda a aumentar a lista. Em sétimo lugar de criaturas mais poderosas da franquia Invocação do Mal, temos Bill Wilkins. Ele aparece como vilão em Invocação do Mal 2, até descobrirmos que ele está sendo usado pelo demônio Valak. Então, na real, ele é apenas o fantasma de um velho rabugento que não quer sair da sua casa. Enquanto ele pode ser assustador e aterrorizar as meninas aparecendo no quarto delas de madrugada, ele conta como o mais fraco dessa lista por ser apenas um espírito humano que se prendeu à sua casa. Dando um salto no quesito poder, vamos pra noiva. Essa personagem aparece no terceiro filme de Annabelle, e a história é a seguinte. O vestido é possuído por um espírito maligno, e todas as noivas que usam matam seus noivos, e outras pessoas também. Depois de matar, o vestido continua misteriosamente livre de sangue, com uma aparência tão branca que chega a ser fantasma górica. Seguinte, a gente não é besta, a gente lembra que já foi estabelecido que espíritos não podem possuir objetos. Então eu imagino que ela tenha se agarrado ao vestido, igual o demônio se agarrou à Annabelle, e ela possua todas as noivas que o vestem. Por ser um espírito maligno, é mais poderoso do que apenas um espírito humano rabugento. Em quinto lugar, chegamos a uma lenda urbana inglesa, que virou o caso real dos Warren, e teve uma aparição decepcionantemente curta em Annabelle 3. O marketing exagerado havia vendido a ideia de que haveriam lobisomens em Annabelle 3. Daí a gente chega lá e nós temos um cão do inferno, barra projeto de lobisomem, barra o sinistro de Harry Potter, aparecendo numa ceninha de três minutos, numa escuridão total que não dava pra enxergar nada. Não tem nem foto do bicho pra mostrar pra vocês. Não filma essa criatura que é tipo um cão do inferno é feita de fumaça, o que é um conceito bem legal. Ele é um lobisomem que se transforma em neblina, e por isso, nessa lista, é mais forte que um espírito maligno, porque ele não precisa possuir ninguém pra matar geral. Em quarto lugar, chegamos a ela, a criatura que originou tudo isso, o que fez a gente se aterrorizar no cinema e pedir mais e mais e mais viões. Bathsheba Sherman é a bruxa satânica que foi pega tentando sacrificar um bebê, e se matou em Forkara depois de proclamar a sua maldição a todos que tentassem tirar as suas terras, e ao seu amor a Satã. Esse povo tem uma fixação por pedaço de terra, né? Já morreu, deixa pros outros. Depois disso, todas as famílias que se mudaram pra casa tiveram o mesmo destino. A mãe era possuída, matava seus filhos e depois se matava. Ela entra mais alto nessa lista por ser uma bruxa satanista, o que faz dela muito poderosa, com seus poderes quase demoníacos. Aparentemente, Satã gostou muito da sua declaração pública de amor e seu autossacrifício, e concedeu a ela alguns poderes no pós-vida pra atormentar os outros. Abrindo um parênteses aqui, nessa categoria, outra personagem da franquia se encaixaria. A ocultista, que é a vilã no terceiro filme de vocação do mal, A Ordem do Demônio. Ela também está envolvida com bruxaria e satanismo, usando tótens pra maldiçoar e controlar a mente daqueles que ela usa como sacrifício. Ela é muito poderosa, mas nessa lista entraria antes da bruxa do primeiro filme, já que apesar dela estar oferecendo sacrifícios pro demônio, ela não consegue completar o seu ritual quando a Lorraine salva o Ed. E ela mesma tem a sua alma levada ao inferno pelo demônio a quem ela havia prometido as almas. Então ela meio que nos formou na escola do cara lá de baixo. Em terceiro lugar, chegamos a ele. A ela, a dupla imbatível que já deve ter aguentado pelo menos nos quatro filmes. Annabelle e o seu demônio de estimação. A história é a seguinte. Há muitos anos, um homem construía bonecas e tinha uma filha que amava muito. Num acidente horrível e inexplicado, a menina é atropelada e morre. Inexplicável porque a rua estava vazia e daria muito bem pra ouvir um carro vindo de longe. Mas aí, do nada, o carro da Fórmula 1 aparece, dirigindo super rápido, numa estrada de chão. Aham, sei. De qualquer forma, a mina morreu, os pais não aprenderam nada sobre as fases do luto e resolveram que fariam qualquer coisa pra ter a filha de volta. A mina estava de boa no céu, brincando com os anjinhos, mas aí seus pais ficaram tentando contatar ela. E aparentemente, sensitivos não conseguem chegar no andar de cima, mas eles têm um ótimo sinal no inferno. Ao tentar contatar a filha, eles acreditavam ter conseguido. Mas na verdade, um demônio assumiu a forma dela pra enganar o casal. Funcionou e por mais que eles tenham tido 852 provas de aquela coisinha que voltou, não era a menininha fofa que se foi quando ela pediu pra possuir a boneca pra poder ficar pra sempre, eles autorizaram. Como explicado mais tarde, o demônio não possui a boneca, mas se agarrou a ela pra ficar no nosso plano. Quando eles perceberam o que haviam feito, chamaram o padre, benzeram o armário e prenderam a Nabele lá, mas a gente sabe que isso não deu certo. O demônio que usa a boneca como um canal pra chegar às pessoas, procura as pessoas mais vulneráveis pra poder possuí-los e então ter uma forma física pra sair por aí fazendo o que demônios fazem quando estão no mundo. Essa dupla merece essa posição porque os demônios, até agora, são a entidade mais poderosa introduzida na franquia Invocação do Mal. Mas eles ainda não conseguem chegar lá no primeiro lugar porque ele ainda precisa de um hospedeiro humano pra poder sair causando seu caos por aí. Em segundo lugar, chegamos a uma criatura que tecnicamente não deveria entrar nessa lista, mas que eu sei que muita gente ia reclamando nos comentários se não estivesse aqui. O Homem Torto tem uma cena só, mas conseguiu garantir um lugar ao solo no filme solo, que só Deus sabe quando vai sair. Produto de uma lenda urbana barra música infantil, que na verdade é bem fofa, mas tem conseguindo fazer ficar sinistra com essa criatura horrenda. O Homem Torto não mereceu um lugar nessa lista por um simples motivo. Ele não é uma criatura por si só. Mas o que diabos eu quero dizer com isso? Valak assumiu a forma de Homem Torto pra assustar o molequinho porque ele tinha medo disso. Mas na real, é Valak. E com isso, pulamos direto pro primeiro lugar nessa lista. E com unanimidade, a criatura mais poderosa do universo compartilhado de Invocação do Mal é Valak. Aqui temos um demônio em sua definição mais religiosa possível, um anjo que foi expulso do céu na época dos despejos. Valak assume a forma de freira porque por muito tempo viveu preso num convento e assim conseguiria se passar por uma delas. Desde que se libertou, no entanto, Valak está atrás de inúmeros casos de possessão e apareceu em alguns filmes da franquia. No primeiro filme de Invocação do Mal, um vídeo mostra Ed e Lorraine Warren fazendo um exercício de um homem, que mais tarde descobrimos que estava possuído por Valak. Ele também é o vilão principal do segundo filme da franquia e em seu próprio filme solo, A Freira. E tem uma aparição em Annabelle 2, quando descobrimos que a freira que cuida das meninas veio do mesmo convento que Valak ficou preso. E a forma de uma freira é vista empurrando a cadeira de rodas de Janice em direção à cabana onde ela foi possuída pelo demônio da Annabelle. Valak entra como a criatura mais poderosa por ser o único demônio que vemos nos filmes assumir uma forma totalmente física. Apesar dele também ter os poderes limitados sem ter uma pessoa para possuir, é o que mais causou caos e destruição em sua passagem pela franquia. E aí, gostou de saber sobre as criaturas poderosas de invocação do mal? Se tiver alguma sugestão de vídeo aqui para o canal, pode deixar aqui embaixo que eu vou ver tudinho e eu posso trazer aqui para a gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber os três vídeos por semana. Terça, quinta e sábado, sempre às 19h. Tudo sobre terror. Você vai virar um especialista até o final desse mês. Eu sei que eu estou virando com tanta pesquisa. Caso queira mais vídeos sobre invocação do mal, dá uma olhada nesses aqui que podem ser bem interessantes para você. Eu espero que você tenha gostado desse novo quadro. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.